Com uma emenda no valor de 500 mil reais, foi inaugurado em Cacoal quatro semáforos nos principais cruzamentos da cidade. De acordo com as autoridades, este é um sinal de desenvolvimento para o nosso município. A instalação de semáforos em Cacoal começou com a indicação de um vereador do município. E logo se tornou emenda com o deputado estadual Valdivino Tucura. A gente conseguiu alguns resultados, né, através de emenda parlamentar, cobrando os semáforos, que é uma cobrança da população de Cacoal. É uma importância muito grande, é uma necessidade que Cacoal tinha e tem ainda, que tem outro semáforo para ser instalado, porque hoje o trânsito de Cacoal é um trânsito muito intenso por devido ao número de veículos que tem no nosso município. Hoje o nosso município tem 80 e poucos mil habitantes, a frota nossa é aproximadamente a 60 mil veículos. E isso, graças a Deus, o povo de Cacoal está crescendo, está desenvolvendo. E nós também, do poder público, nós deputados, vereadores, prefeitos, nós temos que ver isso daí e trazer melhorias para o nosso povo. Outras autoridades se fizeram presentes no evento e afirmam que esse tipo de obra é um sinal de desenvolvimento do município, como disse o vice-governador do estado, Ayrton Gurgachs. Também para ajudar a melhorar a sinalização, porque a nossa cidade aqui está bela, está bonita, está crescendo, uma das mais valorizadas do nosso estado, né, com tantas faculdades, um comércio bacana. Então nós estamos aqui, vamos ajudar, porque a população precisa desse conforto e dessa também tranquilidade que ela possa andar na rua e diminuir esses acidentes, né. A coisa que eu falei no discurso, precisamos parar um pouco de dar tantos acidentes e morrer gente e diminuir essa coisa de hospital e mutilar gente aqui também no nosso município. O secretário de obras também comemora a implantação dos semáforos e diz ser uma importante conquista para toda a população. Esperamos que isso traga benefícios, como é o que nós pretendemos, que possa melhorar o fluxo, tanto dos condutores, né, como também dos pedestres e que possamos também com isso diminuir o número de acidentes.